Galera, o vídeo de hoje é trolando Tiringa só que a trollagem de hoje é Tony vendendo o voto a truco de que, Tony? Cana! Vou botar merda! Vou botar nele para troar! Tu vai matar ele uma hora dessa, do coração! Eu vou botar, eu quero que ele se arrumasse! E o Tony bem pior! Galera, então é isso aí que vocês estão vendo Tony vai vender o voto dele, da família, dos vizinhos, dos parentes Não, de quem estiver na região é só vender! Vender tudo! É! É assim mesmo que rola! É desse jeito por aí? É desse jeito! Não sabe nada não! Ô Tony, e nesse caso... Galera, esse aqui é Claudinho Trabalha com o Piremil Poucas pessoas conhecem aí, mas é Claudinho Só que hoje ele não é Claudinho Hoje ele é o comprador de votos Ele é um cabo eleitoral Ou seja, não sei que palavra vamos usar Ele é o... Ele é o malano! O malano! Agora, nesse caso, Tony Quem vai ganhar Nessa suposta compra e venda de votos? Quem ganha? Nesse cenário real aí da política Quem é que ganha nisso? Eu que peguei o... O Capim da Lagoa E aí você acha que não foi o que ganhou? E quem perdeu foi ele! Ele que perdeu? Sim! Olha, eu vou ser enganado! Extremamente enganado! Quem mais ganhou foi ele! Foi ele! Como? Porque ele comprou teu voto A única chancezinha que tu tinha normalmente um voto Eu não sei valores aí Mas o dinheiro que ele te der Quando ele se eleger Ele não te deve nada vezes nada Tu não vai ter direito de cobrar nada dele E quem perdeu na verdade é o eleitor O eleitor Que recebeu aquela micharia Ou seja, tá escravizado por quatro anos Tu acha que é ele que perdeu, né? Isso é uma prática comum, viu galera? Nas regiões, principalmente em cidades pequenas Mas enfim Vamos dar continuidade ao vídeo E nesse caso tu acha que tu ganhou por quê? É, eu tava pensando nisso Que eu traio bebendo e eu ganhando e dividindo Tu acha que não era assim, não? E tu não vai dar o dinheiro pra eles, não? Tá, pra... A minha tá aberta um pouco pra ele E o resto é pra mim, rapaz Eu sou idiota e eu vou trabalhar de gasto Então, o eleitor o quê? Não, o eleitor o quê? Não, o eleitor o quê? Tchau! Vamos fazer o seguinte Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou chegar com o Tiringa Eu vou falar pra ele Que você tá vendendo o voto Você vai ficar de costa Você vai ficar de costa pra porta Aí vai sobrar pra ele Eu desenrolo, eu resolvo, fica tranquilo Você? Eu desenrolo, fica tranquilo Eu desenrolo Ó, você vai estar de costa pra porta Pra quando a gente chegar e não perceber Que você sabe Porque pra todos os efeitos Ele não sabe Que a gente tá combinando, entendeu? É trolando e tirando Então você vai ficar de costa pra lá Claudinho, você pode ficar até meio que de frente Pra toa e meio que... E finge que não tá vendo nada Não, eu sei fazer isso, eu sei fazer Agora não vai me trairar agora Não, fique tranquilo, fique tranquilo É, segure ele se alterar e segure ele Não, não... Fazer besteira Primeiro que ele não tá com a faca Que eu já tirei Não, não, mas... Não, não, mas... Então vai, cara, segurar em pé Uma mãozinha daquela Hum... Ah... Oxi... Nem força tem mais Quem disse? Oxi... Você tá comendo uma mãozadinha de Tiringa Homem... Entendeu, né? Entendi E é o seguinte... Você vende o voto, você compra Dependendo da reação dele Você não pode reagir, mas você pode Não, eu vou comprar mesmo Já negociei, já tá comprado Já tá comprado, eu não quero saber não Eu quero ver as fotos Entendeu, né? Bota aquilo lá Onde é que eu coloco? Então, bora-se embora Deixa a porta aberta Não, não Tiringa Corre aqui, corre aqui Tiringa Ligeirinho, ligeirinho Vem cá, vem cá Tu não sabe o que está acontecendo Tu tá se preparando para quê? Não, eu achei E aí o cara tomar banho para se preparar é hora Não, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui, ligeirinho Vem cá Ainda vai botar chapéu Vem aqui, rápido, ligeirinho Ah, o que? Você não sabe o que está acontecendo não É o quê? Nós estamos se preparando para nós ir para caminhada, né? Pásco aí, fazer a nossa campanha É isso aí Teu filho está vendendo voto dele e de toda a família Isso é, é só E quando quiser estar lá no guarda Não, ele não é doido não Vem aqui para você Não Ó, mas presta atenção Chega lá E espere Eu quero dar calma, Júlio Calma, calma Você não pode chegar lá Você tem que ouvir a proposta O que que ele está negociando Depois você veja o que tem que fazer Mas a princípio não, não faça Chegue quietinho Calma Chegue quietinho de ponta de pé Segure as emoções Não partam para cima Me escute primeiro Para você ver como é que está acontecendo Me escute a conversa Ah, rapaz, é possível Vem cá Põe Quantas votos você tem na comunidade? Tá Tem em casa que tem sete Sete pessoas Sete pessoas Sete pessoas Tem em casa que tem E entre tudo É uns sete e dez Quanto? Uns sete e dez É só uma regolelinha de vila de casa Um pouco assim Ah, pois Eu vou fazer o segundo Eu vou te adiantar cem votos Dez mil reais Cato Cem reais por cada voto Depois da eleição A diferença é que dá o que paga Cem... Cem... Cem reais um voto Cem reais um voto Vota Cinco é teu Ganho E o outro é o Deveito que eu peço É assim que faz, homem Mas é assim mesmo É assim que funciona É Diz dizer Diz dizer Os vejo é que não faz, homem Poxa, eu vou pegar Agora só que eu vou dizer uma coisa pra você, ó Lá Na região lá Que tem trezentos e setenta e dez pessoas Tem pessoas Papel na diluida, atrasada Sabe esse mesmo Até esses homens pedindo Mas tem que... Esses que são bons, cara Esses que são bons Quando dá tripapel Tripapel Você quer cortar Os caras ficam adunhados, pô Esse que é bom Quando dá cem reais Pô Homem Mas me diga uma coisa E esse negócio Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar trompendo depois Em uma caixinha de pintura Tá certo Não, tá bom Mas aí é o seguinte, ó Tem pessoa lá na região Que pede posto Pra cavalo Mas isso aí não vê depois Não vê depois O pessoal quer dinheiro O pessoal quer dinheiro Não quer saber de mais nada não De cimento Será Não Então Até gás vão me dar por causa do voto Tá Então as portas tem que votar E aí o dinheiro por causa do voto Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou te adiantar dez mil reais Sem raio por causa do voto Sem raio por causa do voto E depois da eleição Toma mais um dinheiro Dá pra desenrolar Rapaz, é o seguinte Não será bom me dar uma portinha maior Pra poder ficar prevenido Pra poder desenrolar Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar cento e cinquenta Cento e cinquenta votos Quinze mil reais Fechou Tá fechado Tá fechado Tá fechado com você, amor Fechado e vou te dar pintura Como eu falei Não Eu quero pintura O mais pintura é o seguinte É pra eu guardar ali O guardão? Sim Que na vitória mesmo E eu arrumar desse tanto de voto? E na vitória tu acha que eu vou? Eu vou beber outra bebida diferente Ela vai beber uma bebida sua Não tem cachaça não E tu acha que eu vou passar a beber cachaça? Eu vender o voto E o cheiro Eu vou pegar o dia E eu vou tomar raio, amor Tomar o que? Raio Como é a história? Ó Ó Fica quieto aí Que assim que funciona mesmo Quatro E aí Fica quieto aí Vai E aí Calma aí Safada Como é que tu não tem vergonha? Ô, tranquilo Para que, para que essa ferreitura? Para que assim mesmo que funciona Como é que tu não tem vergonha, safada De vender tu não é indignado Por, 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 por Por voto Por, por, por Por mexerim, por bebida Por saco assim Não é assim que é, não é desse jeito Calma, calma, calma Filho raparilho da verga Calma, calma Filho da puta Ele está vendendo o que? Estou vendendo o voto, meu safado Fica de olho Filho da puta Como é que tu não tem vergonha? De tu se passar para isso Como é que tu vai No momento que tu estiver nisso das coisas Como é que tu vai fazer uma cobrança? Pedir a quem? A puta que te pariu? Filho da puta Honra teu nome, safado Teu bonito Quebra o pau da tua venta Ei, ei Calma, calma Não é assim não, calma Calma não Como é que um safado desse Você é um traíra Por que? É um traíra Como é que ele sabendo rapaz Que eu estou Dentro do movimento E ele se trocando por Micharia O que é que isso vai melhorar a tua vida? Eu vejo os outros Fazendo aí Porque os outros Como bosta Tu vai comer também, safado? Não, bosta também Pela puta que eu vou dizer Espera Isso é um safado Um pilantra Como é que tu não tem vergonha Ruto com esse outro safado Te desencabeceando Quer dizer que todos os dois Caçam 40 Nem o presta Aí tu fez Pegasse para a safavida Agora, além de vender o teu Comprimento dos outros Sem tu ter poder Qual é a maior hora que tu tem Chegar lá e ver Fazer esse tipo de negócio Eu vi os outros Fazendo na Ribeira Quem foi? Quem é que está fazendo Só faz caba safado Esse tipo de coisa aí Só faz, sabe? Que engendinha Que quando vocês passaram a precisar De um benefício Vocês vão pedir a quem? Porque se tu pedir a ele Ele diz Não, eu estou devendo Eu comprei o que eu boto Estou devendo o que? Bota a puta que pariu Safado Tu está vendo, pai? Eu não disse a tu Que não ia dar certo? Quem disse a eu Foi você Ô Eu disse Cala, safado Não, o itiringa está certo Oxe, eu não estou errado não, pai Não, o itiringa está certo Se fosse meu filho Fazendo isso mesmo Eu puxava a orelha dele Se um safado desse aqui me Te roubou Meu Deus Não, se fosse meu filho mesmo Eu dava logo uns cascudos E tem aí mesmo assim mesmo Não, se fosse meu filho Quer botar uma barriga assim? Não, se fosse meu filho Eu dava uns cascudos Na cabeça assim Como é que o cabra não tem vergonha boa? Eu dava De se vender De se trocar A única coisa de valor Que tu tem em cima de tu É um voto E tu trocar por micharia Sabe de cimento? 150 conto Faz de pitú Aí me diz uma coisa Ô, miserável Quando tu precisar por outra coisa de futuro De necessidade Ô, tiringa E o pior não é isso, tiringa Tu não sabe O pior não é isso, não Ele estava vendendo o dele E o dos outros E o dos outros Ele ia dar só uma michariazinha E ia em bolsa Tu não vinha fazendo assim não? Ladrão Sem roubo Tem moral Honra teu nono, cachorro Honra teu nono Não arrume o meu nome Já que o teu não quer me roubar Não, eu vi que tiringa Não tem moral mais com os filhos não Agora eu vi Agora eu acabei de perceber Que não tem moral Tu tem moral? Não tem Desse jeito? Me der Tu ainda vai vender o outro? Eu já vendi Tu não vendeu? Pera aí, pera aí Pera aí, cabra É brincadeira, é brincadeira, tiringa Calma aí É brincadeira, é brincadeira Que porra de brincadeira Pera aí, é brincadeira, é brincadeira É brincadeira não É verdade Eu nunca vinha dizer Combinado aí Eu escondei as caras todinhas Não vinha tragar o seu pneu não Não, vem cá, calma Calma, calma Calma, deixa Não adianta vergonha Calma, escuta aí, calma aí Escuta aí, escuta aí Como roubo aí eu vim? Não, calma Escuta aí Mas escuta aí Calma aí, calma aí Ô Claudinho, vem aqui por favor Você não conhece Claudinho? Nosso parceiro Segurança trabalha Aí de honra Isso foi uma brincadeira combinado Deixa eu explicar pra você entender A gente combinou Pra passar essa mensagem pra o público Exatamente da realidade do cenário real Que acontece no nosso Nordeste Nordeste não É no Brasil inteiro Mas principalmente a região Nordeste Pernambuco Que é assim que funciona Galera, agora eu vou falar de mim Sabe por que que eu resolvi Que a gente decidiu fazer esse vídeo? Pra que vocês entendam Escuta, calma Tenha paciência Eu tinha combinado com eles Ah pois Combinado não faz não Isso aí é um desencabeciamento pra perto Desencabeciamento É, é desencabeciamento Pelo contrário Eu tô querendo conscientizar A população da importância Do voto de cada um deles Que não é cem, cinquenta ou cento e cinquenta reais Que vai mudar a tua vida não Ou seja, tu vendeu Quatro anos da chance de mudar Por cem ou cento e cinquenta ou cinquenta reais Na nossa campanha por aí galera A nossa campanha que a gente tá fazendo É uma campanha limpa Não tem compra de votos É a gente com o público E o público com a gente O que que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas Eu venho vivenciando isso na prática Porque tá acontecendo isso em cada cidade Que a gente tá chegando Às vezes a gente chega lá E tem aquela amulecada na porta de casa Querendo vir ver a gente Querendo vir tirar uma foto E a mãe segurando no braço Por quê? Pra que ele não venha Pra que alguém que lá tem os olheiros Inclusive falando quando a gente vai lá Que muita gente declarando voto a gente E eu tenho meu pessoal também observando E aí tem uns lá Que quebrando essas informações Quebrando, querendo mostrar Querendo convencer a população de lá Que a gente não presta Que a gente não vai fazer nada de melhor Que fulano de tal é quem é o bom É quem vai fazer a diferença Ou seja, a gente construindo E eles desconstruindo isso aí Desencabeciando Exatamente Pronto, desencabeciando O que que acontece? Quantos... Eu tenho até nomes aqui Mas eu não vou citar De cidades Onde o cara chegou em mim Alguns chegou em mim Ó, Charles Eu já fui candidato aqui Tirei 300 votos 219 votos Outros chegam Olha, eu tenho 700 votos aqui na comunidade Eu sou cargo eleitoral forte Vamos conversar O que que ele quer dizer com isso? Vamos conversar quanto é que você me paga Eu não tô mentindo Eu não tô inventando Praticamente todas as cidades onde a gente... Pronto, esse é um dos que tá de fora ouvindo A gente que tá no fogo ali Quase não escuta Agora, meu filho que tá filmando aqui Ele que tá de fora Às vezes as meninas O próprio Tom já escutou isso Onde o pessoal... Onde chega... É unânimo Quase em todas as cidades Ou seja Pessoas que chegam caladinho Pra tirar uma foto Charles, eu admiro muito você Acredito no potencial de vocês Pode ter certeza O meu voto Se você só tiver um voto Aqui em panelas Vou falar da cidade Se você só tiver um voto É meu Eu não posso declarar Porque eu... Enfim Eu não posso me expor É... A cidade É... Amarrada Vou dar um exemplo pra vocês Vou falar da minha cidade Da nossa cidade Agora você sabe do que eu tô falando Toda eleição pra deputado Vou falar de deputado Tem deputado que não sabe nem o que é Serra Talhada Sabe porque vai lá na política E qual a lógica de um deputado De um candidato a deputado Lá da puta que o pariu Ir lá em Serra Talhada E tirar mil votos Dois mil votos Três mil votos Sendo que nem de lá ele é Como que ele tiraria essa quantidade de voto lá? Como? Ele não é uma pessoa Não tô puxando pro nosso lado Mas ele não é uma pessoa pública Onde ele tem admiradores gerais Ele não é conhecido na nossa região lá E isso eu tô falando da sua cidade Qualquer um de vocês sabe que é real Na cidade de vocês Político que vem de lá da PQP E tira voto na cidade de vocês Cês acham que esse voto ele tirou Porque ele tem feitos aí na cidade de vocês? Ou porque um cabo eleitoral aí da região Vendeu o voto de vocês? Tem um palmelado por trás Isso, dando o cabo Vendeu o voto de vocês Pegou o dinheirinho Enganou vocês com uma continha de luz Ô gente, vamos se conscientizar Então é isso aí Tiringa É... 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 Você entendeu o intuito do... É isso aí É... é pilotário E tem uma coisa que eu digo a vocês Enquanto... A nação for por esse caminho aí Não espere nada bom da vida não Que é tudo de mal a pior Porque não tem como consertar E nem tem como melhorar Porque... Tu tem necessidade Vende o teu voto Porque acaba do inferno Quando tu precisar de um benefício Tu vai pedir a quem? O satanás Porque... A outro lugar tu não pode pedir Por que tu se vendeu? A troca de... E aí? É isso aí De porcaria Um saco de cimento Uma besteira Hum... Uma conta de luz De setenta, oitenta, oitenta, cem reais Tem um... Tem um... Tem um moral Valorize Se valorize O voto de vocês Quando você desaplicar Sabe onde é que aplica Porque no dia que você precisar Tem que você fazer cobrança Chega até... Ei... Estou precisando disso aqui Assim, assim Se o caba... Se trouxer cagar Não pode... Ó... Eu estou te pedindo Fila da puta Porque... Tu me deve Eu estou cobrando o que tu me deve Não estou te pedindo Não estou te cobrando Que se não fosse eu Tu não estava onde tu estava Mas... Vamos esperar na próxima Para ver quando tu vai Todos façam assim Para ver uma coicinha Qual a função Qual a função de um deputado federal? A função de um deputado federal É fiscalizar as ações feitas Pelo político Pelo presidente A ou B Nem sempre É... Por que que acontecem algumas situações Pronto, eu já vi também Porra, fulano É do partido do presidente tal E agora foi contra aquela... Foi contra aquela... Aquele projeto dele Por quê? Foi contra Porque é uma coisa que foge da ideologia dele Ele não está de acordo Isso não quer dizer que ele foi traíra, não Ele está para fazer o correto Independente Da... De você ser do mesmo partido Se você tem um... Um... Um caráter E quer seguir um alinhamento Você não tem que concordar Com o que o partido quer que seja Você tem que ir pelo que o público precisa Esse cara que comprou o voto de vocês Ele não deve nada a vocês Vocês não tem direito de cobrar dele E ele não tem... A... A... A obrigação... De... Levar nada para vocês Quem... For eleito Estou falando da gente E alguns outros também Que trabalham no mesmo caminho Sendo eleito Sem compra de voto Ele tem que no mínimo Ter caráter e dignidade De fazer o correto E tem compromisso com a nação Exatamente Então é isso aí galera Valeu, é nóis, estamos juntos Foi um vídeo para conscientizar E... Isso aí Perdoe ele Tá? Que aquela cachaça Ele não vai ver Agora lhe diga a você Que eu ia fazer Eu ia mostrar um incêndio para ele E a ele também Porque isso não é coisa que se faça não Assim Até que você faça mais fácil Mas... Eles fazem Mas foi bom Você ter feito o que fez por mod Eu ia explicar na frente Na minha frente e na dele por mod E na frente de todos Porque aí cada vez mais Vai se conscientizando E se controlando Para fazer o melhor Galera Só mais uma coisa Vocês aí Que acompanham o nosso trabalho E acreditam Na nossa No nosso caráter E na... Na nossa... É... Proposta Dá esse voto de apoio para a gente E não caia em lábia Desses malandrão aí Que fica desconstruindo a verdade Que a gente está querendo E vai fazer com fé em Deus E vocês apoiando Por gentileza Dá esse voto de confiança para a gente E não entra em balelazinha Desses malandros aí Que nem... Como é, Tonho? É nóis